Ah, Robloquinho! Rapaz, gente, sabe aquele dia que você acorda assim, feliz da vida? Sabe esse dia? É hoje pra mim, entendeu? E hoje você vai terminar o seu dia feliz também. Vamos terminar nosso dia feliz aqui hoje juntos, viu? Eu tô sentindo uma energia assim, passando no meu corpo, ó. Eu tô feliz hoje, eu tô feliz! Salve, salve, pessoal! Uau! Hoje é segunda-feira! Um dos meus dias favoritos, porque tem o meu quadro favorito aqui do canal. Dia de observar os moradores aqui em Brookhaven. E eu já tô dizendo, viu? Tô dizendo. Fica nesse vídeo até o final de hoje, porque hoje promete. Hoje, hoje promete. É, hoje promete. Mas, gente, antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, já para um pouquinho. Deixa o like no vídeo, porque vocês sabem que isso me ajuda muito. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se inscreve no canal. Lembrando que eu posto vídeo de segunda, sexta, às sete horas da noite. Sem muita enrolação aqui hoje, porque eu tô querendo ir logo fofocar, né? Fofocar, porque hoje é dia de observar. Vamos de fofoquinha, fofoquinha. Eu amo Robloquinha, gente. Eu amo Robloquinha. Eu amo as fofocas daqui. São as melhores. Pra mim, são as melhores. E olha que eu já joguei muita coisa, viu? Sem mais enrolações, vamos para Brookhaven. Passa o noite, passa o dia. É, 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 que é isso, gente? Meu Deus. Não tá travando o jogo todo? Não tá nem renderizando? Cadê a montanha? Oxi, oxi. Meu Deus do céu. Meu Deus. Cadê a montanha do Roblox? Tá travando tudo. Isso tá muito alto, meu ping. Gente, quando tá muito alto assim, é porque tá muito do ruim. Por isso que meu jogo tá travando assim tanto. Sabe o que que acontece, gente? É porque eu cheguei em casa aqui, né? E a internet não tá tão, né? A internet não tá tão... não tá ajudando aí, não. A rota aí não tá muito boa aqui, não. Bora, bora querer. Eu quero jogar Roblox. Eu sei como resolver isso aqui, gente. Eu vou aproveitar, vou até ensinar pra vocês. Porque se vocês estiverem com o mesmo problema que eu, em qualquer jogo, tá? Aí vocês já aprendem, já ficam, né? Não fica travando. Porque não tem como, gente, jogar... Jogar com isso aqui travando. Como é que joga, gente? Não tem como. Vocês lembram que num vídeo passado meu, eu falei aqui sobre um programa do Exit Lag? Vocês devem lembrar, né? Quem lembra? Coloca aí nos comentários. Então, gente, esse é o momento perfeito pra gente usar ele. Ele foi criado justamente pra isso aqui, gente. Pra esse tipo de problema. Olha, chega começou a chover. Vamos resolver isso aqui juntos. Vambora, vambora. Meu Deus, chega, alagou aqui, ó. Alagou tudo. Vou entrar na cabaninha aqui, ó. Eu vou entrar na cabana. Enquanto eu ensino pra vocês. Combinado? Vamos lá, vamos lá que eu vou ensinar pra vocês já aprenderem. Tá, pessoal? Vamos lá. Eu tô aqui no site da Exit Lag. Eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo. Tamo aqui no site da Exit Lag. Eu vou ensinar pra vocês como é que cria a conta. É bem rápido, bem fácil. Mas eu vou ensinar, né? Porque eu sou a mamãe de vocês aqui. Eu gosto de ensinar as coisas. Você tem duas opções. Você pode clicar aqui em Assine Já. Aqui você já vai escolher a sua assinatura. Aqui tem os planos de assinatura, como vocês estão vendo aqui na tela. E olha, tá muito em conta, pessoal. Acho que é por causa da Black Friday também, né? Que ajudou bastante com o descontão, que nem eu falei pra vocês. E aqui você pode selecionar a sua assinatura. Aqui embaixo tá escrito aqui, ó. Não possui uma conta? Registre-se agora. Aí aqui você vai colocar o seu nome, seu sobrenome. Vai colocar o seu e-mail, que você tem acesso, tá? Pra você não botar o e-mail que você não tem acesso. Pelo amor de Deus. E vai escolher uma senha. Então vê se coloca uma senha forte. Mas que também você lembre da senha, viu? Pra você não esquecer a senha. Concordar com os termos e vão se registrar. Mas você tá aqui no site e você não quer colocar aqui Assine Já. Eu vou ensinar a segunda forma, viu? Presta atenção. Minha conta registrar. Aí aqui tem, ó. Para começar a usar a Exit Lag, crie sua conta e experimente gratuitamente por três dias. Então, gente, ó. Tem três dias pra vocês experimentarem aí, né? Em três dias vocês vão ver o quanto esse programa aqui faz diferença, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui a mesma coisa, ó. Nome, sobrenome. Vai colocar o seu e-mail, tá? Como eu já falei, que você tem acesso. Uma senha, uma senha forte. E pum, criou a conta. Já tá aqui logada a minha conta, tá? E agora eu vou ensinar rapidinho pra vocês como é que faz o download aí no seu computador. Olha, tem uma galerinha aqui, ó, comigo. Mas ela tá travando. Não consigo nem fazer nada. A galera é tudo aqui, ó. Olha, eu não consigo nem ver o que tem na janela aqui, ó. Meu Deus. Depois que a gente criou a nossa conta, vem aqui, ó. Download. Existe lag. Já cliquei aqui. Já tá aqui baixando, olha. Baixo rapidinho, gente. Não demorou cinco segundos. E olha que minha internet tá ruim, viu? Come to exit lag, blá, 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 blá. Next. Next de novo, né? E next de novo. Aí bota aqui depois install. Pode instalar, gente. Pode confiar no meu tutorial, gente. Meu tutorial é sem erro, viu? Não tem erro aqui, não, gente. Só confia. Ai, Amy, mas o que que tá escrito ali? Next, gente. Next. Bota no computador que vai dar certo. Aí pronto, ó. Completou. Vapo. Vapo. Depois que vocês fizerem a instalação no computador, que nem eu mostrei aqui, é bem rapidinho mesmo. Vocês vão colocar o login que vocês criaram lá no site. Vocês têm que lembrar, viu? Vocês botam o negócio que vocês lembram aí, viu? Ai, ai. Tá logando aqui o meu porque eu lembrei, tá? Eu lembrei. Botei uma senha aí que eu... Né? Então, pessoal. Como eu mostrei pra vocês, né? O processo de criação de conta, de instalação, é super rápido e prático. Mas eu gostaria de falar pra vocês que o uso desse programa é exclusivo para usuários de Windows, tá? Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como é que funciona. Entrando aqui no programa, vocês conseguem ver, ó, que tem como a gente personalizar. O exit lag pra ele é atender as preferências do nosso jogo. Então, se você quiser modificar alguma coisa da sua forma, sem utilizar as configurações originais, você também pode fazer. Aqui você também pode monitorar o seu ping pra ver como é que tá, né? O meu tá péssimo, né? Tá super alto, horrível. Por isso que eu tô aqui pra resolver esse negócio aí, porque eu quero jogar hoje, gente. Eu quero jogar. Como eu falei pra vocês, tem como a gente personalizar, né? Da melhor forma, se você quiser. Mas eu vou deixar o programa fazer tudo pra mim, porque eu já sei que não vai dar errado, né? Eu vou mexer no negócio ali pra não dar errado, então eu vou deixar o programa fazer pra mim. Aqui, gente, no início, olha o tanto de jogo que tem. Meu Deus do céu. Tem muitos jogos. Tipo, muitos jogos. Mas se você não estiver achando o seu jogo aqui, você pode vir aqui em buscar e colocar o seu jogo. É. Aqui por aí, mas eu tô com probleminha no Robloquinho. Vou botar aqui Robloquinho, ó. Robloquinho. Vamos lá, querido. Né? Vamos querer ajustar aí pra mim, que eu quero jogar. Eu quero jogar. Pronto. Selecionei o Robloquinho. Selecionei o Robloquinho. Aqui, gente, ó. Se liga. Aqui vai botar ao Regiões, né? Que é o recomendado de todas as regiões ali. Porque aqui, ó. Ele vai procurar por tudo que é lugar aí. O melhor aí pra mim, entendeu? Que tem que procurar ele. Vai lá procurar pra mim, entendeu? Aí você vem aqui em aplicar rotas e pronto. Deixa o programa agora fazer o dele, entendeu? Só tem que resolver meu negócio. Olha, pessoal. Falei pra vocês que ia dar uma diferença em tanto. Já entrei no Robloquinho ali e já vi que mudou tudo. Já resolveu meu problema, já. Como eu falei pra vocês, é bem fácil. É só você aplicar rotas ali que o programa faz tudo automaticamente pra vocês. Afinal, esse T-Leg tem uma tecnologia inteligente que ele procura as rotas automaticamente pra você. Já otimizada, já. Então, se você tiver com problemas que nem eu aí de jogo travando, de lag... Mas vamos fazer a prova dos nove. Vamos ver se realmente mudou o jogo. Se parou de travar. Não sai dessa cabana aqui assombrada? Olha, gente. Agora sim. Agora sim. Não tá travando mais. Tá renderizando tudo. Chega a paisagem que tá aparecendo aqui, ó. Agora sim. Mas olha que diferença o meu jogo ficou, né, gente? Caraca. Eu tô sentindo que ele tá muito melhor. Até do que eu costumava aqui jogar com vocês, viu? Olha isso. Vocês sentiram a diferença? Eu senti. Muita diferença. Aproveita pra fazer o teste grátis aí de três dias, né? Tá rolando desconto também no site. Se você quiser jogar com um jogo assim, ó. Que nem o meu. Olha isso aqui. A diferença que deu. Eu acho que vocês não deveriam perder essa oportunidade não. Mas agora vamos, gente. Vamos agora ver como é que tá a Brook aqui. Vamos fofocar pra gente ver. O que que tá acontecendo aqui nessa cidade maravilhosa. Olha esse problema aqui. Me deixou parada aqui sem fofocar. Só que por sorte, né, a gente conseguiu resolver rapidinho. Por quê? Porque se não fosse o programa aí, a gente ia passar mais tempo aqui. Tava preocupada já, gente. Tava preocupada. Gente! Brookhaven atualizou. Foi. Olha esse castelo. Meu Deus. Moça, licença. Ai! Gente! Moça, licença. Meu Deus, gente. Eu não vi que tinha um viacho aqui. Moça, obrigada. Caramba! Gente, será que isso aqui é só pra quem tem prêmio? Que legal! Muito top. Gente, que chique! Olha o tamanho desse castelo. O que que tem aqui que não dava pra sair, hein? Por que tá fechado, hein? Por que tá fechado? Por que não abre? Eita! Caramba, que legal, gente. Olha a espada! Olha a faca! Ah, eu entendi porque abriu. Mulher, tu tá se achando, né? Tu tá se achando com esse castelo seu, né? Vem cá. Vem cá na briga aqui. Eu e você aqui, ó. Vem cá, viu? Sai do meu castelo. 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 Tu tá se achando, né? A princesa. Tu tá parecendo a princesa mesmo. A princesa Fiona. Sai do meu castelo. Eu não vou aceitar você aqui. Sai do meu castelo. Castelo é da Mandrake. Deixa eu comprar uma casa aqui pra ver se eu tenho um castelo também. Meu castelo! Agora não tem um porém disso tudo aí. Tem um porém, né? Agora qualquer monstrinho aí pode ser princesa. Ah, você veio... Ela veio jogar flecha em mim. Vem cá. Vem cá. Vai ser briga de castelo aqui, viu? Vem cá. Vai ser briga de castelo aqui, viu? Tu tá correndo? Tu tá correndo? Vou te mostrar que é a princesa aqui, ó. No rio. Essa menina não tá falando uma palavra sequer Mas tá querendo brigar comigo A briga foi... Ela tá jogando flecha Ah, não, eu vou pegar você Vem cá Vem cá, essa serpentezinha do lago Tu tá correndo? Tu tá correndo? Eu vou entrar, viu? Eu vou entrar Aqui, ó Ah, gente, agora que deu Agora todo mundo em castelo, né? Pronto, agora acabou Não tem mais cidade Agora voltando pro século 2 Todo mundo tem castelo, ó Casa de monstrinho em castelo Casa de gente estranha Bom dia, estranhos Bom dia, estranhos Sofia Comprando um castelinho aí, né, Sofia? Já nadou na sua água aí Pra você ver que é geladinha A água aí, ó Pessoal, vocês notaram que o jogo não voltou Mas ao travar Olha que legal, né, gente? Realmente a Exit Lag É, beguino! Ah, essa espada aí nos outros, beguino! Sai daqui! Gente, só tem castelo Só tem castelo na rua agora Mas realmente a Exit Lag, gente Prometeu, né? E entregou! E eu tô gostando muito de usar o programa Porque eu senti que meu jogo mudou, né? Pelo fato de ficar a rota mais otimizada O jogo ficou muito melhor Muito legal isso, né, gente? Tá indo pra escola? Tá indo pra escola? Desde quando, na época que tinha castelo Tinha escola, gente? É fake, viu? Tá mentindo Vou pra escola com você Vou ver se você tá realmente indo pra escola, viu? Ou tá mentindo pro seu pai, pra sua mãe Vamos acompanhar, gente Escondida aqui pra ela não ver a gente Olha! Ela não pode perceber que a gente tá aqui, não, gente Levantar até aqui a espada aqui Botou um lacinho Olha, gente Ela veio pra escola só pra comer Cês tão vendo? Como é que é, né? As coisas Ué, Mandrake? Não era morro? Não era favela? Agora tá no castelo? Mandrake morando em castelo? Ah, só se vê aqui isso aqui Ai, pronto, gente O Shrek e a Fiona aí Morando na frente do outro Rapaz, pessoal Ficou muito legal essa atualização, né? Só que eu vi só o castelo Eu acho que devem ter mais coisas por aí, né? Mas quase que eu não consigo ver essa atualização, né? Porque o jogo ficou travando ali no início Por sorte eu consegui resolver, né? Porque eu vou falar pra vocês Como é bom ter uma partida tranquila Sem se estressar Com o jogo travando Vocês viram como o jogo ficou legal, né? Então, como eu falei pra vocês Aproveitem os descontos Pra vocês garantirem o seu O link está anexado aqui na descrição do vídeo Pessoal, essa semana eu vou aprontar muito Com essa atualização que teve aí Eu tô cheia de ideia já, viu? Tô cheia de ideia Pra invadir o castelo dos outros aí Amanhã Anotem Amanhã o negócio também vai ser muito bom Aqui no canal, viu? Tô falando Mas é isso, pessoal O vídeo vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um beijão Até amanhã Que tem mais vídeo novo aqui no canal E eu espero vocês aqui Tchau, tchau Tchau